Os pormenores com o Bruno Café. Bruno, bom dia. Como é que vai ser o dia de hoje? Bom dia. Dia de céu pouco do lado de Olimpo, alguma nobulosidade no litoral norte e centro e uma pequena subida de temperatura. É isto. Vamos ver as imagens do satélite. O estado também de Portugal continental a ser condicionado principalmente pelo anticiclone se encontra junto ao Arquipélago dos Açores. Há alguma atividade aqui que dá origem águaceiros no grupo ocidental dos Açores. Aqui em cima podemos ver a superfície frontal fria que vai passar durante o dia da manhã e que vai fazer mudar um bocadinho o tempo. Em relação à imagem do satélite de alta resolução, podemos ver aqui a nobulosidade que às 8 horas da manhã estava no litoral norte e centro. Em alguns locais poderá persistir durante o dia todo. Deu origem também a nobulinas ou nevoeiros matinais. As regiões mais a norte, assim, o interior com as temperaturas mais elevadas, 29 para Bragança, 28 para Vila Real e Viseu, 27 para Braga. No litoral, um bocadinho mais baixas, 22 para Viana do Castelo e Aveiro e 23 para o Porto. O vento a superar em geral fraco, moderado no litoral e nas terras altas. E as ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Em relação às regiões mais a centro, a Guarda com 27, Castelo Branco com 33, Santarei com 32. Algumas das cidades com as temperaturas mais elevadas durante o dia de hoje. No litoral, alguma nobulosidade, como já tinha dito, poderá persistir em alguns locais. O vento a superar fraco, moderado no litoral e nas terras altas. A agitação marítima também de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. No sul, o céu praticamente limpo, 35 para Évora, 34 para Bés, as cidades mais quentes. Em relação ao vento, ele a superar fraco, moderado também no litoral a oeste. E em termos de agitação marítima na costa ocidental, noroeste, 1,5 a 2,5 metros. E na costa sul, ondas inferiores a 1 metro. Avançando para o arcapélago da Madeira, período de céu muito nublado, menos nublado nas vertentes sul, o vento a superar de nordeste, moderado, por vezes forte, quer no extremo leste da ilha da Madeira, quer nas terras altas, onde as rejadas podem chegar até 70 km hora. Em relação à agitação marítima, de nordeste com 2 a 3 metros. E na costa sul, 1 metro a 1,5 metros, ondas de sueste. Em relação ao arcapélago dos Açores, período de céu muito nublado, águaceiros no grupo ocidental, onde o vento se forará com mais intensidade, moderado por vezes forte. E a agitação marítima de sul, com 1 a 2 metros. Nos restantes grupos, o vento será fraco, períodos de céu muito nublado. E a agitação marítima de norte, com 1 a 2 metros. Para a restante Europa, será dominada principalmente por uma depressão que se encontra sobre o mar do norte, com muitos avisos, principalmente de vento, para norte de França, Luxemburgo, Alemanha, Bélgica. E amanhã continuamos com sol? A semana continua assim? Amanhã já há uma ligeira diferença. A passagem da superfície frontal fria, apesar de fraca atividade, poderá dar alguma precipitação no litoral norte e centro até o início da manhã. E temos descida das temperaturas e aumento de intensidade do vento. Pior então para o fim de semana? Até sexta-feira, mantém-se o vento e a descida de temperatura. Depois, no fim de semana, não há grandes alterações. Deverá voltar a mudar no início da semana. Vamos acompanhando. Obrigada por um bom dia. Obrigado.